A Rocha Music, o canal da sofrência Siga no Instagram a Rocha Music Oficial Coração, capotou E a gente não fez seguro pro nosso amor Coração, ficou mal O nosso amor já deu perda total Coração, capotou E a gente não fez seguro pro nosso amor Coração, ficou mal O nosso amor já deu perda total Fortal da Rocha, estação da Rocha Se cada ladinha for pra uma decepção Vai buscar mais uma sem Que essas dez não vai dar não Se esse pedido de desculpas viesse do coração Cê não faria de novo Pra depois pedir perdão De tanto pilota esse amor embriagado Tirei o pé do freio e olha só o resultado Coração, capotou E a gente não fez seguro pro nosso amor Coração, ficou mal O nosso amor já deu perda total Coração, capotou E a gente não fez seguro pro nosso amor Coração, capotou E a gente não fez seguro pro nosso amor Coração, capotou E a gente não fez seguro pro nosso amor Mas se eu te pegar de jeito, eu quem te faço sorrir Se você tá chorando, a tropa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, cê não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço em medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um baça nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Será que ainda não percebeu que um amor como o meu não se encontra por aí? Posso ter os meus efeitos, mas se eu te pegar de jeito, eu quem te faço sorrir Se você tá chorando, a culpa não é minha É toda do cara que você escolheu Acho que nem sente mais amor por ele É só um apego, cê não percebeu Se livra dele e vai Se livra dele e vai Ele faz você gritar de raiva E eu te faço chamei de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um baça nesse sofrimento E me responde sim que eu vou te buscar Ele faz você gritar de raiva E eu que faço em medo de amor Ele só aponta os seus efeitos E eu reconheço o seu valor Ele brinca com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Dá logo um baça nesse sofrimento Me responde sim que eu vou te buscar Pra nunca mais voltar Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cramado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando Um clima entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cramado Com seu nome cramado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cramado Quero ser condenado A Rocha Music oficiada Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor conosco E quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor conosco Canta gente! O solzinho ia pintar do repertório mais estourado do Brasil Claro dos paredores, estoura, estoura! Eu sei que é muito perigoso Você tá com ele ficando com outro E esse outro sou eu Você não me esqueceu A qualquer hora ele vai descobrir Tá muito complicado pra você e pra mim Já te falei mil vezes não vou te encontrar Eu prometi pro mundo que ia superar E quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor conosco E quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor conosco E quando a saudade bate E aí caem as mensagens direto no meu WhatsApp Pedindo pra gente se encontrar de novo E a gente vai fazendo aquele amor conosco O proibido é mais gostoso É mais gostoso É mais gostoso Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseado em sofrâncias reais Baseado em sofrâncias reais Luz, câmera, balcão 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 Luz, câmera, balcão, enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão, corta a parte que eu sofro que eu pebo o link e eu não atendi Luz, câmera, balcão, enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão, corta a parte que eu sofro que eu pebo o link e eu não atendi Luz, câmera, balcão, enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão, corta a parte que eu sofro que eu pebo o link e eu não atendi Bora de música Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade e toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal e se atende um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar o teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Minha cachaça tem o mesmo efeito de te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no seu coração E nele tem um aplicativo da saudade e toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal e se atende um jeito natural Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar o teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito de te embriagar com o meu beijo Você vai recair e vai voltar pra mim E não adianta superar o teu maior vício é me amar Você vai recair e vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito de te embriagar com o meu beijo E não adianta superar o teu maior vício é me amar No meu beijo é me amar Sucesso Rogerinho, tá estourado! Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto bota lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Se alguém passar por ela, fica em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra tá desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, quebrou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem a pra matar Hoje você vê ela assim e troca de calçada Só que uma dói muito mais do que ter nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 e mini-sai Hoje você vê ela assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava e não apedrejava Repertor atualizado, CD Verão Dunha Sucesso, Maurílio Mendonça É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, quebrou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem a pra matar Hoje você vê ela assim e troca de calçada Só que uma dói muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 e mini-sai Hoje você vê ela assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava Pra ter o corpo quente, congelou seu coração Salto 15 e mini-sai Hoje você vê ela assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava e não apedrejava Hoje você vê ela assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história, te abraçava e não apedrejava Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira E acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira E acorda sem ninguém E a pior parte é E a pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não tá lá Pra me abraçar E a pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacaceira E acorda sem ninguém E a pior parte é Saber que ela não vem Flashback do gostosinho Para os apaixonados Sucesso Hugo, Pedro e Gabriel Se apaixona E coração Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Confesso que na hora Confesso que na hora até duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Que não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Sua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Um dia uma cigana leu a minha mão Sua boca pra beijar Sua boca pra beijar Faz tempo quero falar Faz tempo quero falar com você Desculpa Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me escute Só me escute Deixa eu terminar Saudade Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo Bebê, voltar comigo Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Pra arrebentar os corações Sucesso, Zezé, que é o barco Luciano Que eu amo Eu quero tudo de novo Sente seu corpo suado e molhado de beijo Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficassem parados pra nós Numa viagem debaixo dos nossos lençóis Numa viagem debaixo dos nossos lençóis E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta Era joia falsa Não valia nada Cai feito um bobo Não era um tesouro Que se lada Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira, a número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho A matriz, a verdadeira, a número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira, a joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar com gostosinho, você pode crer Carreta por uma mulher que pega aqui, você pode ter Ainda bem que acordei, ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira, a número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho, você pode crer A matriz, a verdadeira, a número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Não vai ficar com gostosinho, você pode crer Essa é boa, essa é boa Sucesso do Felipe Araújo, canta comigo Vem gente Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala, olhar entrega O sentimento é forte, a gente nega Se a nossa pele acorda tão carente A noite e a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Você segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Cresce, tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Se a nossa pele acorda tão carente A noite e a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Você segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Cresce, tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Você segurando eu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Cresce, tira e põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Descontrolado de prazer Cada pelinho em pé em sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Falando de amor Sucesso do Tassísio e do Acordeon No repertório do Melhor, do Gostosinho Vem! Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meio aberta Eu fui mexer e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras ao vento e voou Foi amor, eu sei que foi Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha outros planos Já era tarde pra implorar Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Cê foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Eu sei que isso vai Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar